Feito aqui no ponto A Vai rolar o avanço pelo meio com o Sassi também Pra buscar essa informação Takolila já tenta explotar a movimentação adversária Meltzer enquanto isso colocando esse spike no solo Olha só o pancada Pra cima deles, consegue o abate Vem mais um pancada, três dele Três do pancada, sobram somente dois jogadores Agora é o Shai e o King Vamos ver o trabalho, o Shai pegou primeiro Lesbem na tentativa King sozinho no mundo Vamos, vamos Sadak Vamos Sadak No desarme de virada 14x12 1x0, Laude Ticha Um dia tinha que acontecer com a gente Um dia a virada tinha que vir Tava 12x6 No Icebox Vamos acabar com o meme Que mapa da Laude Que virada Fenomenal A Laude vai buscar um jogo Que pra muitos Estava perdido Ufa Depois do...